Viola Serão sempre relembrada Vive o mundo como escola Nos braços minha viola Ao longo da minha estrada Viola minha viola Cada vez te quero mais Na tristeza ou na alegria Eu não te esqueço jamais Se tu chora também chora Nós dois sofremos iguais Quando estou desiludido Meus acordes doloridos Renova meus ideais Viola sinto saudade Nos dias que não te vejo Somente tenho alegria Nas horas que te mamei Encostada no meu peito Com carinho te protejo Tu és pura e verdadeira A mais fiel companheira Este humilde Sertanejo Com esta minha viola Tudo que eu quero eu consigo Só ela é que compreendo Todas as palavras que eu digo Quando eu parar de cantar E despedir os amigos E despedir os amigos O meu derrado e o leito E posarei satisfeito E despedir os amigos 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 E despedir os amigos